Lá no teu fundo do coração, o que te motivou a querer explorar o mundo? Tem a ver com personalidade, curiosidade, é uma ferramenta que todos nós, seres humanos, temos. Todo mundo usa direito, mas é uma das ferramentas mais valiosas para a construção de uma história. Eu acho que essa história do Olivier nos traz um grande aprendizado em relação a viajar mesmo, o quão importante é a viagem na nossa vida. Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emine Schmitz e você está assistindo agora ao Let's Bora, o podcast de viagem mais inspirador desse Brasil. A gente aqui viaja o mundo para você viajar melhor, tá? E sempre eu trago aqui convidados muito especiais que vão nos falar sobre um assunto específico, um tema específico, ou, nesse caso, no caso de hoje, o entrevistado é o próprio assunto. porque o entrevistado já é uma viagem de volta ao mundo em busca de experiências gastronômicas deliciosas. Com vocês, Olivier Anquier! Ó, palmas, palmas, palmas! É lindo! Seja bem-vindo! Muito obrigado por ter me convidado. Estou muito feliz. Estar aqui agora na sua frente e a gente poder virar a la de viagens. Que delícia, né? Bom, vocês já devem conhecer muito bem, obrigado, Olivier, mas eu fiz aqui, ó, um mini histórico dele, rapidinho. Ó, o Olivier nasceu na França, bem no subúrbio de Paris, e migrou para o Brasil em 1979, se naturalizou brasileiro, e aí, por aqui, ele acabou se tornando super conhecido por trabalhar como apresentador de TV em programas que abordavam temáticas como gastronomia e viagem. E aí ele foi para o precursor, vocês devem lembrar, né, diário do Olivier, que foi viajar o mundo buscando experiências gastronômicas, foi um grande sucesso, ainda é, né, todo mundo lembra. E ele também é um empreendedor nato, né, gente? Vocês já conhecem o restaurante, um dos restaurantes, por exemplo, do Olivier, o Lentrecô de Olivier, tem duas unidades aqui em São Paulo, o Ster Rooftop e o Ster La Plage, que é muito legal lá no centro, e o Mundo Pão do Olivier. Além da fábrica, né, que abastece ali a padaria quiosque na Avenida Paulista. Esse homem trabalha, minha gente, não é não, Olivier? Trabalha, esse que preserva a juventude. É verdade, né, trabalhar dignifica o homem, é verdade, manter-se sempre em movimento. Então, eu trouxe o Olivier aqui, a gente vai falar sobre gastronomia, Emeline? Hum, pode ser, porque gastronomia também tem a ver com viagem, né, gente? Mas, eu quero, assim, meio que buscar muitas experiências de Olivier pra nos inspirar também a viajar muito mais e melhor, né? Então, embora a gente conheça o Olivier pela culinária, a vida do Olivier sempre foi uma grande viagem, né? Sempre foi uma grande viagem, desde que resolveu sair da França pra chegar aqui no Brasil. Já em si, é uma viagem. É uma viagem, é uma viagem. E aí, eu quero saber, assim, lá no teu fundo do coração, o que que te motivou a querer explorar o mundo? Vamos começar do princípio. É uma viagem, tem a ver com personalidade, curiosidade, é uma ferramenta que todos nós, seres humanos, temos, todo mundo não usa direito, mas é uma das ferramentas mais valiosas pra construção de uma história, uma história de vida. Eu sou curioso e acredito usar a vontade em todas as formas possíveis no lado positivo. Positivo e coragem, né, Olivier? No lado de construção. É coragem, é coragem, como se a gente fosse superior a outro. Não, eu acho que é gostar da vida. Gostar da vida. É saber e ter realmente gosto pela vida e morder a vida de boca cheia. Igual o pão do Olivier. Bom, deixa eu te perguntar, você saiu de Paris, nasceu em Paris, então você, muito curioso da vida, veio parar aqui no Brasil. Por que a escolha do Brasil? Eu vou tentar resumir. Editar as minhas falas. Em 1976, 1977, eu comecei uma nova profissão. O destino me colocou, nos trilhos, uma nova profissão. Eu tinha 17 para 18 anos de idade, que era, na época, se falava assim, disco-jockey. Essa profissão de disco-jockey me fez, de 77 a 79, quando eu vim para o Brasil, viver muitas experiências, muitas etapas diferentes, dentro dessa mesma profissão, em diferentes lugares, primeiro da França e depois da Europa. E, em 1970, final de 77, eu estava à frente da animação musical de uma casa que se chamava Le Quilt, à Avenida Rue Jôme Amos, em Paris, no Roupon de Champs-Elysées, lá embaixo. Ai, gente, a Olivier falando em francês aí é demais, gente, pode continuar. E lá, nessa época, o Lido, que fica no Champs-Elysées, o Lido tradicional, que fica no Champs-Elysées, entregou o espaço aonde estava, porque os proprietários transformaram toda aquela área numa galeria que se chama Galerie du Lido, em Paris. E, para começar essa obra, se eles tiveram um espaço-tempo para conseguir a documentação de dois anos, fui aí que um brasileiro, carioca, muito louco, chamado Ricardo Amaral, o rei da noite carioca, frequentador assíduo de Paris, ficou sabendo disso e chegou no acordo com os proprietários para utilizar esse espaço deixado vazio, mas montado do Lido para fazer uma casa noturna em Paris, que revolucionou a noite parisense. Então, era no número 78 do Roupon de Champs-Elysées, em 1978, e, então, ele chamou a casa, o DJ, o 78. E lá, o Lido, que existe ainda, mas não é no mesmo lugar, lógico, tinha toda uma estrutura de palco hidráulico, porque era uma casa de revue, uma das grandes casas, tipo Moulin Rouge, Lido, Crazy Horse e tal. E, então, deixaram esses palcos assim, então, tinha que encher esses palcos, e aí que ele trouxe, dentro dessa animação noturno, e muito, era a casa, revolucionou realmente, porque era a casa mais... Glamurosa. Glamurosa de Paris, o pouco tempo que ele tocou, ele trouxe, então, um monte de bailarinos brasileiros, especificamente carioca, então, muitas plumas, e eu, que trabalhava do lado, que tinha essa casa... Chamou a atenção, né? Que tal, tal, e aí eu frequentava, e aí eu fiquei um ano frequentando o 78, virando amigos dessa turma de brasileiros e brasileiras, e foi um ano, para mim, assim, sensacional, fazendo com que, em 79, eu precisava tomar um mês de férias com o Tudo Bom Trabalhador, você tem direito, eu falei, quer saber, eu vou... Vou para o Brasil. Para o Brasil conhecer esse país, esse pessoal que eu frequentei durante um ano e que me fizeram sonhar, e aí fui, sozinho, para o Rio de Janeiro, passar um mês de férias, passei dois meses, passei três meses... E ficou! E faz 43 anos que eu estou de férias no Brasil. Maravilhoso! Eu nunca saí da França na intenção de ir para o Brasil para ficar. A vida, o destino decidiu dessa forma. Mas muito pelo que você encontrou aqui no Brasil, e te fez ter as melhores experiências, né, do povo, da comida, da energia. Então, o Brasil seria o seu lugar preferido no mundo? Com certeza. 43 anos depois... Continua sendo. Você me faz a pergunta. Para você, qual é o lugar do mundo que mais te encantou, que mais, que você mais aprecia, que continua sendo o Brasil? O Brasil. Nossa, gente, isso é maravilhoso para a gente, está vendo? A gente tem que valorizar o nosso país, assim como o Olivier valoriza. Agora, assim, falando das viagens de Olivier, além do Brasil e da França, é claro, ele conheceu muitos outros lugares no mundo, viajando para buscar experiências, sabores diferentes, encontrando pessoas diferentes, né? E eu quero saber como que começou. Porque isso foi a vida que te levou de novo para essas viagens envolvendo a gastronomia? Ou foi alguma coisa que você pensou? Não, eu sou uma pessoa curiosa, eu quero aquela sagacidade toda de buscar coisas novas que te levou para isso? Ou foi de novo a vida? Não, vem cá. Vamos te levar para esses lugares porque... Então, eu nunca planejei nada na vida. Nunca. Nunca teve esse tipo de raciocínio. Agora, tem essência. A gastronomia tem a ver com a minha família, com a minha vida, com a minha educação, tem a ver. E não como profissional, por mais que do lado da minha mãe tenha essa profissão de padre que é real, concreta, e eu sou a terceira geração de padre na família. Minha mãe é a segunda geração. Ela é padre até hoje na Austrália, ela tem 82 anos de idade. Gente. E ela... Enfim... Foi ela que te passou, então. O dom da padre é teu. É da família. Foi ele que me passou. Fui o tio dele que passou para ela. Mas o meu tio, esse tio dela, que é o meu grande tio, tia avó, né? A gente chama. Tia avó. Eu conheci a padaria dele, meu irmão e eu, inclusive, eu nas férias já passei algumas... Trabalhando? Não, não. Acordando, não. Mas não era nem trabalhando, era ensinamento. É verdade. Era ensinamento. Não passando a noite inteira, mas acordou às quatro da manhã para ir lá na padaria do tio, o Gil, né? Para ver as baguetas crescer, entrar no forno, ou seja, enfim. Então, é uma intimidade real de família, de infância, de família. A gastronomia em si, o que é... Gastronomia, para mim, é uma palavra muito profissional. Muito... Sabe, tem... Tem a gastronomia... Vamos dizer que tem a gastronomia, vamos pegar em automóvel, a gastronomia seria Ferrari. Hum, entendi. E tem o Fusca. A cozinha. A culinária. A culinária. Meu lado é mais a culinária e... Mais caseiro, mais... Porque foi isso que eu recebi. É de forma muito intensa. É uma tradição que vem aí do lado do meu pai, desde o meu bisavô, uma filosofia de família que é a busca constante de todos os prazeres e todas as emoções que todos os momentos da culinária podem proporcionar. É verdade. Que seja cozinhando, mas que seja indo conhecer, ir comprar no lugar, a determinado lugar, a determinado ingrediente, que seja... Enfim, é então prazer da boca, prazer de proporcionar prazer às pessoas a que a gente oferece o que a gente faz, né? Com amor. É verdade. Como retorno imediato no rosto da pessoa. Hum, tá gostosa essa comida aqui. É verdade. Que enche a gente de honura e que seja o simbolismo da mesa, né? Que representa o diálogo, a união, a convivialidade, valores, família, enfim, tudo isso. Então, isso veio no meu pai, que era médico, nada a ver com a gastronomia a priori, nada mesmo, mas todo domingo quem fazia o almoço dominical era o meu pai. Era o amor de cozinhar. A mão de obra aí pra cortar a batata, era o meu amor, eu... Vem cá, Olivier, vem ajudar. E lá na Europa, a cozinha em casa, né? A cozinha é a alma da casa, né? É lá que tudo acontece, as alegrias, as tristezas, acontecem na cozinha. E, então, essa intimidade com a cozinha, com o cozinhar familiar, eu me impregnei, meu irmão, nós se impregnamos desde pequeno, né? A gente não gostava, lógico, né? Que no domingo, em vez de estar brincando com os amigos, a gente estava com o meu pai, eu vou aqui coitar a batata, puxando os orelhos da gente por causa das nossas notas de escola, muito abaixo do que ele estava esperando, enfim, bom, mas, querendo ou não, se impregnamos também dessa filosofia de família. Gente, eu acho que tem que ser valorizado, né? Porque isso te fez o que é hoje, né? E essa filosofia de família que eu apresentei durante 20 anos no Diário do Livier e que aproximou milhões de brasileiros encostar a barriga no fogão e entrar também nessa vibe, porque exatamente essa filosofia que eu passei, de repente, todo o telespectador que assistia ao Diário do Livier começou a me ver cozinhar-se de um jeito compreensível, de um jeito mais acessível, compreensível, acessível, prazeroso, né? Eu transmitindo realmente um prazer e num prazer maquilhado, né? Eu sou um cara, acredito eu, bastante autêntico. E transparente no que faz. E transparente, eu não tenho máscara. E isso fez com que, de repente, faz com que a pessoa se aproxime mais a você. Meu Deus, esse prato aqui eu consigo fazer também. Ele tá fazendo do jeito que eu faria. Então, isso acaba aproximando. Eu acho que a linguagem tua também é muito fácil, é muito de proximidade mesmo com o brasileiro. E eu acho que por você ser muito parecido com nós brasileiros, foi o que te fez ficar apaixonado por esse país e fez com que as pessoas se apaixonassem também por ti, né? Agora, acredito que quiser, mas eu descobri isso. Eu não era assim. Eu era fechado. Fechado. Eu... Era uma particularidade minha de prestar muita atenção de ouvir e não ter... Não se expressar. Porque, de repente, uma ambiência que eu tinha vivido durante meus 20 primeiros anos de vida... Não te permitia isso. Não me permitia isso. e, de repente, essa viagem que eu fiz para passar o mês de férias no Rio de Janeiro, eu acho que não falasse nada de português para comunicar e tal, mas eu vi as pessoas querendo falar comigo. Eu senti... Vi algo completamente diferente. E aí, isso me... me surpreendeu num primeiro momento. Aí, como eu falei, eu sou observadora. Observando significa que, depois de observar você, analisa o que você observa e, analisando o que eu sei, eu consigo entender e perceber as diferenças de encarar a vida desse povo que eu estava descobrindo e percebendo que o que eu quero da minha vida é isso. Não é o que eu vivi durante meus 20 primeiros anos. E por isso que eu digo... eu acabei virando brasileiro, me impregnadiço com o tempo e tal e... hoje, realmente, sinceramente, eu me sinto brasileiro. Brasileiro. Mais brasileiro do que francês. É claro que isso não elimina os 20 primeiros anos. Óbvio que não. Porque esses são importantíssimos. É a essência. É isso mesmo. É a essência. É o alicerço. É o alicerço e a minha herança. minha educação, minha formação, a vida que eu teve. Mas é tudo... É um processo. E eu acho que essa história do Olivier nos traz um grande aprendizado em relação a viajar mesmo. O quão importante é a viagem na nossa vida. Porque ela, além de nos transformar, ela nos ensina. Nos ensina a observar, nos ensina sobre a gente. Porque quando você... Muita gente me pergunta mas, Emine, eu posso viajar para a Alemanha sem falar alemão? Eu posso ir para os Estados Unidos sem falar inglês? Eu posso... Eu acabo sendo... Ficando perdida. Como que eu vou me comunicar? Eu acho que tudo é experiência. E quando você realmente tem aquela coragem e também a curiosidade, faz com que você continue em movimento. Eu acho que foi isso que aconteceu contigo, né? É um aprendizado de viagem isso daqui, gente. Maravilhoso. E, assim, eu acho que falando agora sobre a culinária dentro, a culinária francesa, não tem croissant melhor que francês nesse mundo, né, Olivier? Vem cá. Você sabe que o croissant, inicialmente, ele não é francês. Gente, como não? Ele é croissant. Não é... Ele foi criado pelos austríacos. Você sabe que a Austrinha tem uma tradição muito profunda no universo dos pães doces. e durante a ocupação turca, a invasão turca do Império Turco-Otomão que ficava na porta, chegaram a ficar na porta da cidade de Viena, na capital da Austrália, da Áustria. E as fortificações da cidade impedindo que os turcos entraçam. E, então, os turcos decidiram vamos, então, para o estado de sítio, né, cercar e esperar que não vai ter mais abastecimento, tal, e vamos acabando pegar essa cidade. Só que os austríacos de Viena encontrar o jeito de ficar, sobreviver, e os turcos impacientes decidiram encontrar meios não tão óbvios de poder entrar na cidade e decidiram entrar por baixo, pelo... Subterrâneo, subterrâneo. Os túneis de rios subterrâneos, tal, que passam por baixo de todas as cidades, né, e a um geralmente os esgostos e a água de chuva se jogam. Então, nessa, de noite, os turcos começam a virar roedores peludos e de rabo compridos, né, ratos se enfiando lá. E os padeiros são, é uma das profissões que têm a particularidade de trabalhar à noite, de ir trabalhar no meio da noite. e os padeiros de Viena indo para para a padaria deles, na Anderipenso, Dona Rua, começaram a ouvir barulho vindo de baixo, você pode imaginar, na época, as armaduras de metade. O que está acontecendo E aí os padeiros alertaram a guarda e aí, dessa forma, conseguirem impedir a invasão por baixo da terra dos otomanos. Os padeiros salvaram a alça. Aí, em homenagem, os padeiros da Diviene criaram um pão em formato de meia-lua. Por quê? Foi durante a noite. No oitavo século, não, décimo nono século, 19º século, que os padeiros no departamento, lá no pavião austríaco, os padeiros austríacos apresentaram esse pão em meia-lua. Aí os padeiros franceses viram. Eu gostei. Então, ficou interessante esse formato de pães. E foi ali que os padeiros franceses elaboraram, trabalharam ainda mais esse pão e, então, criaram o croissant, o croissant francês. E que é delicioso. Meu Deus do céu. É muito gostoso. Coça. Aliás, posso te mostrar o Guia de Paris? Pode. Olha só, vamos, Gi, colocar o meu... Eu vou colocar aqui na tela, para vocês e para o Olivier ver, a gente, claro, Paris, se vocês me acompanham, sabem que Paris é a minha cidade preferida no mundo. Eu fui algumas vezes para Paris e aí resolvi escrever um roteiro aqui com algumas dicas do que fazer. A primeira imagem aí é o nosso destino. O Olivier, ele vai pensar, poxa, mas tem vários locais turísticos aí. Claro, ó, eu coloco todos os detalhes aqui da nossa viagem para a França. Então, aqui é um guia só de Paris. Pode subir um pouquinho mais, Gi? Vai até aqui todos os detalhes. Pode viajar sem falar inglês, o que levar na mala. E Paris é muito pequenininha, né? Então, eu coloco até aqui, ó, nesse primeiro mapa, um dia em Paris. Caso você não tenha tempo, vá fazer uma conexão e tudo mais. Então, eu coloco ali, vai para esse ponto, desse ponto vai para esse. E você consegue conhecer muitas coisas em Paris. Eu dou muitas dicas dos hotéis, né? Que a gente ficou e eu gostei da localização, onde fica, né? Todos os hotéis que a gente já ficou em Paris. Pode subir, Gi. Vamos subindo. Vamos mostrar aqui nosso guia de Paris. Se vocês quiserem, o Guia de Paris também está disponível. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem o QR Code na tela também. E aí, tá, vai passando, vai passando. Para a gente chegar lá, ó, o Paris em um dia. Aí, ali, ó, a gente coloca o mapinha. Exatamente do que fazer, né? A gente saindo ali da Torre Eiffel. E aí, vai passando, percorrendo o Rio Sena. Até terminar na Notre Dame e depois um jantar. Então, aqui, como eu fiz e separei o roteiro, né? Está tudo organizado, gente. É uma organização em pessoa esse roteiro. Então, assim, você vai para Paris, está ali o roteiro. Se quiser seguir, Olivier, pode seguir também. Pois é, não precisa disso, né, Olivier? Mas, olhando assim, a gente foi, claro, nas principais atrações turísticas de Paris. Mas, eu tenho certeza que tuas dicas de Paris são muito mais autênticas. E eu aposto que as pessoas vão adorar saber algumas dicas de Olivier. Primeiro, o que achou do meu guia? Está bem organizadinho, Olivier? Está super bem organizadinho. Eu vou te dizer, teve um impacto na primeira imagem. Você pode voltar na primeira imagem do seu guia. Primeira imagem, por favor. E depois a gente vai voltar nessa do que é bom ali. Essa aqui, Plaza do Terto. Plaza do Terto. Então, vou virar o microfone, já que eu virei e não virei o microfone. Está bom. Então, saiba que isso daí, esse bairro, foi um dos bairros que eu morei. Montmartre. Montmartre, é ali. Aqui, atrás de você, tem o Sacré-Cœur. Essa praça, então, é a Praça do Terto. Aqui, à esquerda... À direita, perdão. Você tem esse barzinho que se chama o Cannon des Chasseurs. E você, indo aqui à esquerda, você vai descer. Lá no fundo tem um chateau de um castelo de água, que é uma caixa d'água muito antiga. E na frente dessa caixa d'água tem uma escada que desce pela Rue de Arruissou e uma rua bem pequenininha na frente, que se chama o Rue Corteau, que era a rua onde eu morava. Que é onde eu morava. Era a rua onde eu morava e, quando os meus pais se separaram, eu fiquei morando com meu pai e morávamos ali. E o Sacré-Cœur, essa igreja que parece um bolo de suspiro... Branquinha, linda! É, a basilica de Montmartre. Essa basilica de Montmartre tem uma escola. Uma escola para virar padre. Ah, não sabia? Se chama Maîtris de Montmartre. Notre-Dame tem também sua maîtrise. Lá, na Maîtris de Notre-Dame, tem uma escola de canto muito famosa. Mas, enfim, na Maîtris de Montmartre é um internato que fica logo atrás do Sacré-Cœur, naquela ruazinha logo atrás. E a entrada dessa escola é embaixo à direita dessa escada... Da caixa d'água. Que pega da caixa d'água. Eu era interno dentro dessa escola. Mentira, você estudou, então, para ser padre. Ou não? Para ser padre. Não exatamente para ser padre, mas porque você podia entrar ali como interno, se um dia virava padre alguma coisa. Mas você tinha uma educação. Ótimo! Nossa, deveria ser rígida, né? Muito rígida, mas toda a minha educação de escola foi em internato de padre. Católico. E essa foi a última. E, então, eu conheço muito bem isso aqui. Eu tenho as histórias, então, o canon de chasseur, o canon de chasseur, que é esse barginho que tem ali, todas as noites tinha banda, trio de jazz gypsy. Ah, sim, gypsy. E eu ficava exatamente ali, adolescente, né? A cara vidrada no vidro, ouvindo ele do lado de fora, no frio, mas era muito bom. Jazz gypsy é muito bom, é muito gostoso de ouvir, é muito tal. Então, eu teia altas. Imagino. Veio uma explosão de memórias aí com essa imagem. Na hora. Então, e para vocês, realmente, o lugar turístico, os pintores, tal, 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 mas eu conheço muito bem. As suas memórias são outras. Para mim, essa imagem aí, de cara, foi muito impactante, né? Quando você abriu o seu... Legal. E outra imagem impactante que, para mim, passou aqui, quando teve esse mapa... Aham, de Paris? De Paris, Senna. Coloca lá para a gente, Gy. Acho que um ano depois da Torre Eiffel, acho que fui antes da Torre Eiffel, isso era aqui. E, então, esse mapa de Paris, depois de, depois, antes, depois de Montmartre, a minha mãe, que é uma pessoa muito particular, que está na Austrália, a padeira, foi, em 1970, uma das primeiras pessoas a trazer em Paris e a transformar em Paris aqueles barcos que você já deve ter visto, navegando no Rio Senna. Sim, que eu já fiz, inclusive. Carregando, carregando, carregando grão, carregando, né? Ah, sim, de carga. Penichas, né? Barcos de carga. E minha mãe foi a primeira a trazer uma dessas penichas antigas. antiga, ela tinha comprado em Antuérbia, e que era trouxe, e estávamos juntos, meu irmão e eu, que era trouxe pelos canais até Paris, e que era atracou. Oliveira, olha só, eu pedi a ajuda dos nossos seguidores aqui para trazerem algumas perguntas para você. É ao vivo? Não, mas eu pedi antes. Ah, tá. É tudo friamente calculado aqui. Parece que é ao vivo, né, gente? Mas a gente gravou já com o Oliveira faz tempo, mas vocês mandaram as perguntas, ó. Deixa eu até colocar meus óculos aqui, ó, porque meus olhos estão cansados, gente. Ai, por isso que você colocou óculos, que óculos bonitos. Obrigada. Ó, a Mônica Boassale, ela perguntou o seguinte, na opinião do Olivier, onde se come o melhor croissant de Paris? Eu amo o da padaria dele, e entrega no iFood, ó, fazendo propaganda já da padaria do Olivier, mas em Paris. Onde cobre? Então, hoje eu não saberia te dizer. A tua família ainda tem a padaria, na França não? Não, na França não. Sou minha mãe, que é uma das melhores padarias de Sydney, se você for para Sydney, eu aconselho de ir no bairro de Roselle, na rua Darling Street, tem uma padaria que se chama Victoire, que quer dizer Vitória em francês. Boulangerie Victoire? Boulangerie Victoire, em Roselle, Sydney, e é a padaria da minha mãe, tá lá. Que legal. E pelo que eu vi aqui, é uma das mais famosas lá de Sydney, tá? Sim, sim, sim. Então, ela foi... Manda bem, manda bem. Manda bem, manda bem. Até em Paris faz muito tempo que eu volto muito pouco para Paris. Quando eu falo que eu virei brasileiro... É brasileiro, de verdade. Não tem quase mais família lá, então não tem muito motivo para lá. Eu tenho uma certa dificuldade, sou parisense, e eu, por morar aqui, me distanciei da realidade da vida parisense, da evolução da população parisense, e hoje eu tenho muita dificuldade a me relacionar com o francês e, principalmente, com o parisense. É outro mundo e eu tenho dificuldade, eu não consigo. Entendi, entendi. E então, por isso que eu não volto. Tá certo. Porque eu não me sinto bem. Tá certo. Eu me sinto, primeiro, numa cidade, tá vendo? Hoje eu estava... No centrão de tudo. No coração, no centro de tudo. Hoje eu me sinto um turista. Nunca ser turista não seja bom, mas eu... Desconhece. Me incomoda me sentir turista na minha cidade e não ter... É aí que está, que eu virei realmente brasileiro. Como eu não encontro essa maneira de se relacionar com o que eu tenho aqui, com qualquer pessoa que eu desconheço, é muito fácil. Lá é tudo complicado, então não me sinto bem, então não vou. Exato. Então, um bom coração em Paris, talvez, eu diria, um local que eu acredito que existe aí, muito tradicional, se chama Xecarrete. E, como que eu conheço bem, por causa do barco onde eu morava, que ficava na Plaza de Troca, que fica na Plaza de Troca de Rua, em um espacinho muito pequenininho, uma padaria, confeitaria, salão de chá muito pequenininho. E lá o coração era muito bom, Xecarrete. Olha, gente, hashtag fica a dica pra vocês, eu até vou procurar na próxima vez que eu for a Paris, pra dar uma olhada. Se eu achar, eu conto pra vocês, tá? E agora, já que a gente tá falando que o Olivier é brasileiro, de coração mesmo, eu aprendendo, né, e estudando um pouquinho mais da história do Olivier, descobri que ele veio pro Brasil e ele passou três meses viajando o Brasil pra descobrir onde criar um pouquinho de raiz, sabe? E ele escolheu Jerico Aquara. Jerico Aquara é um lugar, assim, maravilhoso, mas na época que o Olivier escolheu, não tinha nem energia elétrica, certo? Não, não, não. Como foi essa experiência de se abrir um restaurante? Porque você abriu um restaurante em Jerico Aquara. Era pra abrir uma pousada. Era pra abrir uma pousada. O porquê dessa viagem que você citou, de três meses e meio. E meio. De rural, uma rural 68 que eu tinha comprado em Campoerê, já que você é... Do Paraná? Do Paraná, Santa Catarina, né? Isso. É no extremo oeste de Santa Catarina, lá onde o vento pega curva. Lá onde Judas perdeu as botas? Exatamente, e comprei essa rural 68, tracionada, verde e branca, e eu reformei, e aí eu comecei essa viagem, eu tinha exercido uma professora que eu nunca imaginei um dia fazer, que eu iniciei aqui no Brasil, em 1980, quando eu decidi ficar no Brasil, que eu precisava encontrar alguma coisa a fazer pra trabalhar, porque o dinheiro que eu peguei pra um mês de férias era francos, né? Dava curto. E na época, no Brasil, tudo era muito barato. Então, esse dinheiro que eu dei, deu pra esticar pra um mês, deu pra esticar pra dois, deu pra esticar pra três, e uma hora não dá mais pra esticar. Três meses e meio ele conseguiu esticar. Não dá mais pra esticar. Foi aí que, o que que eu posso fazer? Um amigo francês, que era diplomata em Paris, que eu fiz na praia do Arpoador, porque eu passando na praia, a esposa dele e as filhinhas dele estavam falando francês e não falavam português. E virou meu amigo, meu melhor amigo, meu amigo até hoje, e ele era diplomata no Rio de Janeiro, então, nesse momento de três meses que eu já tinha, e aí, eu falei, Patrick, eu quero ficar aqui, e o que que eu posso fazer? Eu não falo ainda a língua, não tenho uma profissão suficientemente clara e definida pra eu poder bater na porta de algum... Eu faço isso, né, gente? E eu não sei o que que eu posso fazer. Tem um amigo que é fotógrafo francês, um amigo, um conhecido fotógrafo francês em São Paulo, que se chama Pascal Ballon, que faz a foto de moda. Por que que você não faz modelo? Falei, modelo? Aí, bota preconceito, que nunca me olhei no espelho. Hum, que gatinha é esse? Nossa, eu, modelo, acho que eu vou bater o bolão nunca, né? Nunca atravessou nem mesmo a minha cabeça, né? Mas, quando ele me falou, quando ele me viu aí fazendo careta, né? Não, 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 não. Ah, tá, tudo bem, mas pra fazer isso você não precisa falar. É verdade. E aí foi o argumento que incontornava, que não dá pra rebater. Juntou a fome com a vontade de comer aí, gente. Fala com teu amigo e vê se, de repente, pode me ajudar, me receber. Em São Paulo, fui, o cara pede pra ele vir, peguei o busão, fui pra São Paulo e foi assim, depois do carnaval. Tudo começa depois do carnaval, gente. Depois de 1980, que eu cheguei em São Paulo e comecei essa profissão de modelo aqui no Brasil, pra sobreviver. E o tempo necessário pra que essa profissão talvez me dê o quê pra poder me alimentar, né? Comprar e me alimentar, sobreviver e aprender a língua e entrar na realidade da vida brasileira, ainda mais na mega polícia brasileira de São Paulo. Então, iniciei essa profissão dessa forma e deu muito certo aqui, até 1984. Nunca mais voltei pra França. Foram quatro anos assim, sensacionais, sensacionais. Mas tu não ficou só modelo aqui no Brasil, tu acabou viajando bastante também como modelo. Não, com certeza, tá até 84, por isso que tá até 84. Em 84, voltei pra Paris, porque me apaixonei por uma modelo brasileira que fui contratada por uma agência parisiense. Eu falei, mas já que você tá indo pra Paris contratada por uma agência parisiense, então vou com você e o que deu certo aqui, vou ver se lá no meu país, a minha cidade de origem, que continua a América da moda do mundo, de repente tem o mesmo éxito. Então, fomos juntos e eu fui numa agência lá e deu super certo e eu virei um modelo internacional masculino até 89. E meu apelido no mundo da moda internacional era o brasileiro. Gente, mesmo falando francês com esse sotaque todo é o brasileiro. Tinha uma leva de brasileiros que foram pro Brasil e que ficaram famosas, muito famosas lá. E Jans Peter, Ricardo Melo, enfim, Silvia Fife eu tava lá, o Vitor Fasano tava lá, era numa época muito antiga isso, né? E como eu falava francês e eles não, então estávamos juntos de Cardum, né? Era o tradutor do grupinho. De Cardum fazendo os castings, então, automaticamente eu traduzindo pros outros, pros clientes, pros produtores e tal, eu acabei de virar o brasileiro. E isso colou a mim e até 89 que eu terminei isso no mundo inteiro. Nova Iorque, no Japão, Califórnia, vai para lá. E então viajei o mundo graças a essa profissão até 89, 89 e voltei pro Brasil porque meu pai faleceu, tal. Enfim, e foi o momento que eu decidi de voltar definitivamente no Brasil. E aí, fazer o quê? Realizar um sonho de gringo, abrir uma pousada, uma colher de chá do litoral brasileiro e montar uma pousada. E ficar aquela vida boa. Curtindo a vida, adorado. Curtindo a vida, tá. Só que, então, mas aonde tá a polícia rural, por isso essa viagem de três meses e meia. E aí, que me fez parar em Jericoacoara. Entendi. A pousada virou, pela realidade, um restaurante, o meu primeiro restaurante e o primeiro restaurante de praia de Jericoacoara. Gente, tu foi pioneiro várias vezes, né? Então, essa palavra pioneira é gruda a mim desde sempre. Tudo que eu fiz e construí na vida sempre fui pioneiro. E visionário. Que demais. Até o último que se citou, que é o Hotel La Plage, que é o Estéreo Uftop, esse restaurante que eu tenho na Praia da República. Um restaurante improvável. Improvável. Mas, visionário, junto com meu sócio e o chefe, Dono Mathurin, que veio de Paris, fizemos pra fazer algo que sai da bolha. Ah, mas por que não é Itaim? Por que não? Porque são bolhas, eu não suporto bolhas. E, então, o desafio era trazer no centro uma clientela que, no papel, era avesso ao centro. E conseguimos, criando um conceito, algo diferente, impactante, com alma, inesquecível, e que, a partir daí, virou sucesso. Que é o mundo do... Não, o mundo do pão é o pão, é o Estéreo Uftop e o Estéreo Uftop, que nasceu este ano. Esses dias eu ouvi você fazendo um stories, ou era um reels, explicando pras pessoas como chega até o Estéreo Uftop, ou Laplace. Isso pro carnaval, entre outros, pro carnaval, porque o Estéreo Uftop, durante o carnaval, isso que significa, agora, né? Vira, fecha e vira camarote. O primeiro camarote de carnaval de São Paulo é o Estéreo. Sim, porque você vai estar lá em cima, no terraço, olhando a avenida ali embaixo, o pessoal passando com um bloco e tudo mais. Mas você, né, ensinando os clientes a chegarem ali no centro de metrô, porque é a melhor forma de chegar ali. As pessoas pegam o metrô em Nova Iorque, pegam o metrô em Paris, acham lindo, maravilhoso. Quando é fedorento, é sujo, e o metrô de São Paulo é seguro, limpinho, e moderno, impecável, e chega na porta do edifício. E tem ar-condicionado também, né? E tem que ir embora, eu não tenho. Pois é. Então, é uma maneira muito fácil, e realmente o centro de São Paulo é muito histórico, né? A gente tem prédios icônicos ali, como o Terra Cité, o Terra Citalia, tem aquele edifício que parece o Chrysler Building, que é o edifício Santander. É aquele que agora virou. O Farol. Farol. Farol Santander, é. Enfim, e o Stair Rooftop está num desses prédios ali pertinho. O primeiro prédio modernista do Brasil, em 1936. Toda a história da arquitetura modernista brasileira começa com o edifício externo. Demais. Na Plaza da República. E aí, falando da culinária desse mundo do Olivier, a gente tem o L'Entrecô do Olivier, que esse molho especial, que a gente ama tanto, também é da família, né? É da minha tia, irmã do meu pai. Também, toda essa digaçã. E mais um exemplo do meu lado visionário, né? Quando eu decidi, junto com o meu sócio Alessandro, abrir o Antrecôte, né? Que é um tradicional de Paris e de Genéva, né? As pessoas perguntam, você está louco. O restaurante de um prato só? De um prato só. Ainda mais bife com batata frita. Você está louco. As pessoas vão comer bife com batata frita. Acho. Inclusive, quem me dá prejuízo são vocês, né? Você come de batata frita. Come muita batata frita. E hoje em dia, o restaurante tem 16 anos, tem dois, tem 16 anos de idade. O conceito foi pego por outros e repetido. Então, com que só se repete, só se copia o que dá certo. É verdade. O que dá certo. O que é bom é uma coisa. É verdade. O que dá certo é outra coisa. Verdade. Então, continuando aqui, tem mais algumas perguntinhas de pessoas que realmente seguem e acompanham o Olivier de muito tempo atrás. E a Luana pergunta aqui qual o lugar do mundo que você mais gostou de cozinhar. Porque foram vários. O mais impactante, o mais diferente, o mais impossível, improvável poder fazer isso na vida é a mais de 500 quilômetros da cidade de Xangai chegar numa região muito montanhosa, vazia. Olha que na China tem gente, né? Tem gente. Tem algum lugar vazio na China? Tem. Vazia e consegui chegar, graças a um trekking que começou na madrugada, para chegar, subir a montanha, a floresta, chegar na muralha da China. E que são vários milhares de quilômetros, né? Enorme. O Luiz já esteve lá, eu não estive lá ainda. De quilômetro. Então, tem os pontos turísticos e tem muita extensão da parede da China que está no meio do nada. Mas foi justamente ali, consegui chegar no meio do nada, nessa muralha, no meio da mata. E aí, subi, subi em cima, não dá quilômetros em cima dela e vê essa serpente, até o infinito, essa serpente, essa parede, essa muralha que tem realmente o aspecto de serpente, quando você está em cima e você vê o horizonte passando entre os vários das montanhas e o verde da floresta. E aí, escolhi um ponto perfeito para eu poder instalar uma fogueira, tirar da minha bolsa, da minha mochilona, tirar a frigideira, os temperos. E aí, eu fiz um chopp sui na muralha da China. Gente, mas ali tu estava gravando o Diário do Olivier? Lógico. Ah, tá. Eu pensei que estava sozinho lá, tirando da mochilinha lá, as panelinhas, tudo. Não, não, não. É programa. Não, ele foi com a equipe. Maravilhoso. Minha equipe, são cinco pessoas contando eu dentro. Com você. Mas já é grande. A minha equipe é eu e eu mesma viajando o mundo. A equipe de uma pessoa só. Gente competente. Ah, tá. Ai, ai, muito bom, gente. Adorei saber sobre esse lugar inusitado onde Olivier mais gostou de cozinhar. Inusitado e improvável. É improvável, mas não é improvável realmente. E tem mais um seguidor aqui perguntando como é cozinhar em alto mar. Deve balançar muito ou não? Balança, balança com certeza. Nunca gravei em alto mar no veleiro. Não, mas já gravei em barco, já gravei no meio do mar, mas mar calma. Então, alto mar, tentar fazer isso, não vivi ainda. Não viveu ainda, tá certo. Tá respondido aqui a Ani. E a Isadora fez outra pergunta aqui pro Olivier. Ela pergunta o seguinte. Algum lugar que o restaurante era muito feio, muito ruim. Acho que é isso a estrutura, né? Mas a comida era maravilhosa de alguns dos lugares assim. Antes de vir pra cá, eu tava fazendo ecoportura com o japonês. E a gente tava conversando com o público japonês, de hoje em dia. E aí eu perguntei pra ele, você conheceu o Tanji? E conheci. Tanji era um japonês. Nos anos 80, 90, que tinha lá, na Liberdade. Quem está ouvindo aqui, com certeza sabe exatamente de quem eu estou falando. E o restaurante do Tanji era o lugar mais acia. Sabe aquelas caixas de madeira de mercado de fera? Era tipo uma caixa de madeira de mercado de fera. Quer dizer, de fera, né? Não tinha decoração de madeira assim. Toda velha, mas numa madeira nobre. Uma madeira tipo pinho, né? Colocou ali. Tal e que tinha já muitas décadas de vida, na Liberdade. Então, na época, realmente, a essência da cultura japonesa tava lá. A diaspora japonesa de São Paulo tava ali. E muito tântico. Ele era um personagem. A decoração, a alma, era ele. E, então, respondendo, eu não fui muito longe. Aqui em São Paulo, na Liberdade, 1980, o Tanji. Tanji. E já não existe mais? Não, faleceu. Então, tá aí a resposta do Olivier. Agora, a Liberdade é um belo lugar em São Paulo pra vocês visitarem também, se quiserem comer bem, né? Você concorda, Olivier? Então, o que a gente tava falando com esse acupunturista japonês é que não é mais lá que os bons japoneses estão. Gente, onde estão os bons japoneses, então, em São Paulo? Tem espalhado pra cidade. Tem espalhado pra... Mas não é ele que me fala. O japonês é da... Não é mais lá. Você gosta de comida japonesa? Eu gosto. Eu gosto. Claro que eu gosto. Tem algum aqui que você indicaria? Engraçado, porque a semana passada fazia muito tempo que a gente não ia com a Adriana no acupunturista japonês e a gente foi, voltamos. Mas ele mudou, então eu não tô afim de... Eu acho que eu não sou a pessoa apropriada pra responder a isso. Tá bom. Então, um belo restaurante pra comer bem, além do Lentercô de Olivier, aqui em São Paulo. Então, no Esterhoftop. Esterhoftop. Tá bom, boa! Ô, Esterhoftop, ô, Lentercô de Olivier, né? E tenho dito. Bom, gente, foi muito bom te ter aqui comigo. Saber um pouquinho mais da história do Olivier. Agora a gente tá esperando... Será que teremos mais um programa de TV? Uma amissora aí que esteja... Ou a TV já acabou? Eu não tenho nada desenhado, nada escrito, previsto para o futuro. Como eu te falei, a minha vida nunca foi feita desta forma. Eu vou dormir essa noite. Quem sabe amanhã, acordando o destino, não coloque à minha frente uma oportunidade, alguma coisa no qual eu não tinha nem pensado. O Esterhoftop nasceu dessa forma. Nunca, há um ano atrás, te garanto que não imaginava que um ano depois eu estaria... Seria a dor de um espaço de evento. Mas, fui dormir, de manhã me acordei, recebi o telefonema, não dava para não fazer, porque era a cobertura ao lado do Esterhoftop, que antes de ser Esterhoftop, inclusive, era a minha casa, né? Óbvio, não sabia disso. Transformei a minha casa, onde a Adriana e eu se casamos, inclusive, quando era a nossa casa. E aí, alguns anos depois, transformei a nossa casa no restaurante do Esterhoftop. Então, a cobertura ao lado, porque o difícil Esterhoftop se divide em duas coberturas, né? Se liberou e tinha que pegar, porque se eu não pegava, o Enemiga ia pegar e não podia deixar o Enemiga. Então, peguei aí que eu aproveitei, já que tinha que pegar, teve que pegar, aproveitei para criar o espaço de evento do Esterhoftop, o Esterhoftop, que é o único espaço de mais de 80 pessoas, que é o Esterhoftop, que não é restaurante, que pode ser um salão de evento corporativo, o social. E o La Plage ali é muito legal, porque tem umas cadeirinhas de praia, como se o Rio de Janeiro estivesse ali. Eu vi fotos, eu vi fotos, parece que, né? Coloca ali uma cadeirinha de praia, fica relaxando. Pôr do sol e em frente da gente, o centro histórico se deitando assim. É verdade, é lindo. Então é isso, gente. Está aí todas as indicações de restaurantes em São Paulo, levam para o Lívia. Esterhoftop, gente, foi muito bom, Lívia, obrigada por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo muito gostoso aqui com a gente. E sempre no final do Let's Bora, eu peço para que meu convidado escreva o seu arroba. Eu sei que tu tem muitos arrobinhas, né? Não, eu só tenho. Só tem um? Arroba ou Lívia o quê? Ah, tá tudo bom. É o Lívia o quê? Nada dos Esterhoftop, nada de Esterhoftop. Você falou, meu, é o Lívia o quê? Tá certo. Então escolha um lugar do mundo para você. Brasil, né? Brasil. Ah, tem que escrever. Deixa que eu escrevo. Escreva para mim. Eu escrevo. Por favor. Eu vou escrever aqui, o Lívia. Ah, vou, o Lívia aqui. Pronto. Está bonito? Lindo essa escritura. Muito obrigada, Lívia. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso Let's Bora de hoje. Falando muito sobre o Olivier Anquier, que é um personagem fantástico, tem muita história, muitos sabores. E se você quiser acompanhar o Let's Bora, pode acompanhar no YouTube, no canal Let's Bora Podcast ou no Instagram, Let's Bora Underline Podcast. A gente está onipresente em todos os cantinhos virtuais, tá bom? Obrigada, Lívia. Foi um prazer. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.